E aí moleque, é o seguinte, estou aqui com o Sterinho do meu lado e a gente vai fazer o primeiro desafio no Nid Sterinho, pô, seu ângulo ficou maneiro, minha câmera não vai fazer isso não, é a vida Então a gente vai jogar agora um desafio de Nid Qual que é a pegada? Abra o canal do Sterinho, vai lá no vídeo dele, a gente vai abrir o modo corrida agora Mas vamos fazer o seguinte, Batista, deixa que eu aperto junto assim, dá aí seu controle Ó, já tá O Sterinho vai apertar ao mesmo tempo Dois, três e... Foi Beleza, vamos ver quem acaba primeiro, como é que é o Sterinho, você já jogou, né? É uma corrida, é uma corrida simples Tá bom A gente vai fazer uma corrida simples Quem acaba primeiro, ganha A corrida simples, quem acaba primeiro, ganha Só que tem uma corrida disponível aí, então a gente tá improvisando Mas já dá pra ter uma noção, a BMW, eu acho que se conduz melhor, se eu tirou o Dois O Sterinho sabe até que o carro vai correr, ele já jogou, eu não joguei, isso aqui, deixa eu ser claro Vai dar uma foto aí em fatia, hein? Eu não vi foto nenhuma, tu para de mentir Mas a foto é da BMW, cara Agora a BMW já jogou Vambora Vambora Ô, essa é a BMW que foi anunciada por jogo, né? Espera aí, eu tô conseguindo liberar Tá bem mais legal, bem mais legal, ela tá bem mais solta do que o... Eu tô concentrado, o Sterinho tá dando aula de carro ali, eu quero ganhar Onde eu fui? Freio mal, freio mal, freio mal Não vai te ir Pode jogar os caras pra fora da pista? Olha, faz o que você quiser, filhão Não, mas eu vou perder tempo, não vou fazer isso não Vou focar em ganhar de você, filhão Vai do nitrinho da má O que é que tá ganhando? Por enquanto, o Sterinho Opa, tipo, não vai perder assim, cara? Não dá, mano, eu só escolho os caras pro pra ser desafiado, não é o bagulho Ô, filhão, que sacanagem O que é isso? Acabei de entrar no túnel Ah, vai desferrar como se eu tivesse esse túnel, velho Ah, não, tá que sacanagem Não, deixa o like aí, se eu fortalece que é nóis Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Não dá, espero que eu tirei nessa corrida, é embaçado, é embaçado Ou não, né, vai que eu erro Ah, tá vendo que ela é mais, ela é mais solta do que o... Nossa, olha esse Drift, Pati, olha esse Drift, moleque Meu Deus Meu Deus, eu também acertei o Drift aqui no irmão Raio Ah, agora eu errei Não, vai lá, depois eu vou ver Não, depois eu errei, logo depois eu errei Tuscicou, tuscicou Ó, tô em primeiro aqui na minha corrida, já é melhor que nada, né? Não, mas tá em primeiro da sua corrida Mas não é primeiro, quem chega primeiro vai no final Dá mais não, dá mais não Três, dois, um, BOOM! Três, dois, um, BOOM! Mano, é foda, é foda, mano, deixa o seu like mesmo Conteiro exclusivo de Nid, moleque Meu caralho do Estarinho, que atravessamos esse globo Assim como o Flex que tá aqui com a gente Entra no canal dos moleque aí, que a gente tá como Estourando na Alemanha Vamos embora, deixa o seu like E vocês também O que que você... não, fala O que? Como é que é ele jogar contra mim no Nid? O que que você sentiu? A emoção Ele tomou uma surra, cara, ao vivo, mano Ao vivão, mano, deixa o like Né, ligo? Tchau!